Não. Esses caras não ligam pra raça. Pra cor. Não tão nem aí se a Alemanha e a Inglaterra já estiveram em guerra. Bullying. Não são os grandes que fazem com os pequenos. É o contrário. Eles não sabem o que é status. Classe social. É, a gente tem muito o que aprender com eles. Cachorros, desperta o nosso melhor. Pedigree, desperta o melhor neles. Alimente o que há de melhor.